Oi galera, tudo bem? Eu ainda estou doente e minha voz está bem fraca, eu estou bem rouca e minha voz, ela some do nada assim Quando eu falo demais, então a possibilidade de eu ficar muda neste vídeo ou depois dele é muito grande Não é só por esse motivo que eu parei de atualizar o canal Vocês sabem que eu estou com problemas na minha network atual E também estou com problemas em casa, porque o barulho daqui está me incomodando cada vez mais Então hoje eu vim responder as perguntas frequentes de vocês Este é o vídeo parte 4 Acho que vocês vão encontrar as outras partes aí na lateral Eu estou bem cansada, eu estou bem debilitada, eu estou bem doente Eu não dormi hoje inclusive, então vocês vão me ver fanha e toda horrorosa e chata Porque eu estou sem dormir, gente, desculpa, mas só tive essa hora para gravar vídeo A Chantel, ela é um gato que ela cutuca a porta para a gente abrir a porta E quando ela cutuca a porta, ela faz o inferno Ela faz assim na porta Sério, é o demônio Então eu vou começar respondendo a primeira pergunta que é da Vitória Elsner Ela falou como você lida com a falsidade oculta entre as blogueiras Já aconteceu algo nesse sentido com você? Eu já ouvi boatos de blogueiras que não se gostam, que disputam e que tem as tretinhas lá delas Mas eu acho que é algo que tem em qualquer profissão Eu sei que tem os grupinhos ali das maiores, das mais legais, das mais estilosas, das mais loiras e blá 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 Mas eu não me envolvo nisso, inclusive eu não gosto de me envolver assim com ninguém Vocês podem ver que eu sou muito individualista Eu já tinha falado isso no meu hangout que eu fiz anteriormente E vocês podem ver que eu não tenho super amigas blogueiras, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito no meu canto Isso pode ser até ruim para mim por não se enturmar, sabe? Só que na verdade eu sempre fui assim, gente E nunca aconteceu comigo de alguma blogueira ser falsa ou coisa do tipo, sabe? Eu acho que se acontecer também eu me afasto, eu nem falo mais sobre ela Mas comigo nunca aconteceu A Cleópatra perguntou Qual o famoso em quem você se inspira? Como? História de vida, superação e tal Tem alguns famosos que eu me inspiro A Laina Beaton, eu me inspiro nela, por ser lei É que eu já falei várias vezes para vocês No estilo dela, na personalidade dela Eu não me inspiro na verdade, eu acho que a personalidade dela combina com a minha A Audrey Kitchen também é uma das minhas inspirações E eu me inspiro nela tanto no estilo como no estilo de vida Atualmente ela está bem nas good vibes, assim Eu acho isso super legal Uma outra famosa que eu curto muito e que me inspiro, assim Sabe, eu sei que eu nunca vou chegar aos pés dela Mas ela é uma inspiração para mim porque eu acho ela incrivelmente talentosa E se um dia eu tiver metade do talento dela Eu vou me sentir muito feliz E no caso seria a Lady Gaga Né, que todo mundo já conhece Eu me inspiro muito no estilo dela e na pessoa que ela é Ela é muito bondosa, assim, nas coisas que ela faz Quem acompanha o trabalho dela sabe que ela é uma boa pessoa Então acho que essas são, assim, as minhas principais A próxima pergunta é da Brenda Se tivesse que escolher uma cor de cabelo para o resto da vida, qual seria? Seria platinado Porque platinado, é... dá para você fazer tudo Tenho vontade de voltar às vezes com platinado Mas aí eu lembro que é uma cor muito comum e eu não me sinto bem com cores comuns do meu cabelo O cinza eu estou curtindo bastante, não pretendo tirar tão cedo Porque é uma cor, assim, muito... muito minha, sabe? Eu estou curtindo bastante É... tem muitas pessoas curtindo também Eu posso ser estilosa com esse cabelo ou como posso ser chique com esse cabelo Então é algo que eu estou curtindo muito, assim, eu não pretendo tirar o cinza nem tão cedo A próxima pergunta é da arroba013pat Por que desistiu dos alargadores? O mesmo motivo de anteriormente, quando eu deixei de usar alargadores Eu deixei de usar alargadores já uma vez, para quem não sabe, em 2009 Porque eu cansei, eu queria voltar a usar brinco E aí eu falei Não, não, cansei de alargadores, o negócio ficou incomodando, atrapalha para dormir Eu não tenho muitas opções, assim, de alargador Não tenho paciência para ficar comprando novas joias E eu estava naquela fase Ai, quero voltar a ser arrumadinha Então, eu acho que o alargador não estava mais combinando comigo É, algumas pessoas não vão concordar com isso Mas eu senti falta do brinco Eu acho o brinco super legal Eu nunca acho que eu vou enjoar deles E não sei também se eu poderia voltar a usar alargador algum dia Inclusive, minha orelha, ela não fechou totalmente Ela ainda está desse tamanhinho É, desse tamanhão, na verdade, que está grande ainda É, esse lado aqui já fechou Mas se esse daqui continuar grande, provavelmente eu tenho que fazer a cirurgia Porque eu acho que ela nunca vai fechar totalmente O Jarisson Sosa perguntou Linsão, esse ano tem encontrão em São Paulão? Então, gente Atualmente, eu estou sem tempo para pensar em nada Por causa de novos projetos Possivelmente vocês saberão ainda sobre esse projeto Esse ano é algo muito especial para mim E os encontros, gente Eu queria muito, muito, muito fazer Mas eu realmente estou sem tempo para pensar nisso É muito legal para mim receber o carinho de vocês É algo que me deixa, assim, muito, muito feliz Muito realizada Mas, infelizmente, no momento Eu não estou tendo como fazer encontro Em lugar nenhum A Tamiris Alves perguntou Você e o Ken se davam bem? Sim ou não? E por quê? Eu odeio ficar falando sobre as outras pessoas aqui Mas eu vou responder essa pergunta Porque vocês continuam me fazendo muito essa pergunta Eu e o Celso, a gente começou a se dar bem, assim, no comecinho Mas aí eu fui conhecendo a pessoa que ele é E ele é daquele tipo de pessoa que eu não consigo ficar perto Porque eu não sinto sinceridade Eu sou uma pessoa muito sincera Eu só consigo ficar perto de pessoas sinceras Eu tenho o costume de me afastar De gente que eu não considero confiável Eu saber por ter quebrado a cara muitas vezes na vida Então, pra mim, ele não era uma pessoa confiável Pelo que ele se mostrava Ele já teve atitudes muito ruins na minha frente Ele mentia sobre muitas coisas que eu não concordo Pra ter ibope E eu acho que isso é uma coisa que eu... Eu meio que repudio E antes que falem alguma coisa sobre a entrevista que eu dei na Record Falando sobre ele Foi uma entrevista meio polêmica Enquanto ele estava internado Eu sei que ele não tinha a possibilidade, assim, de se defender Mas o que aconteceu? A Record me chamou pra falar sobre quem era o quem humano Então eu fui lá, dei a minha versão Eles me perguntaram as coisas Eles cortaram a pergunta deles, obviamente Então eu fui falando como ele era Como eu conhecia Infelizmente, eles cortaram as partes em que eu falava coisas boas Sobre ele Em que eu acreditava que ele fosse uma boa pessoa Ali no fundo Por mais que ele vestia uma máscara na maioria das vezes Eu acreditava que no fundo existia um bom garoto ali Inclusive, é muito triste, sabe? Que ele tenha acabado desse jeito Porque é uma coisa que ninguém na vida, assim, merece Por mais que tenha cometido muitos erros Então eu apenas falei sobre as cirurgias plásticas dele E as coisas que ele fazia nos bastidores Então eu só dei aquela entrevista porque a Record pediu Mas eu não imaginei que cortariam as partes boas Em que eu falei sobre ele, assim O Gabriel Vilela perguntou Você tem Snapchat? Não, gente, eu não tenho Snapchat Eu já tenho muitas redes sociais Eu acho que já dá um trabalhão atualizar todas ao mesmo tempo Porque eu não tenho ninguém pra atualizar minhas redes sociais pra mim Então é eu por eu ali Eu me virando sozinha Então o Snapchat, além de eu achar sem graça Sim, eu acho sem graça mesmo Acho que eu não teria paciência pra cuidar de mais uma rede Pra atualizar mais uma rede Eu não tenho muitas coisas divertidas pra mostrar, assim, no meu dia a dia Na maior parte do meu dia Eu estou bem estressada Eu estou trabalhando e fazendo coisas que vocês não gostariam de ver Porque não são interessantes Particularmente eu não acho interessante Eu acho que vocês não vão achar também Então é por esses motivos que eu não faço o Snapchat Eu não pretendo fazer E a última pergunta é da Radassa Batata Eu acho que é isso Ela perguntou Qual o tamanho do seu pé? Gente, sério, eu não sei porque eu estou respondendo essa pergunta Mas estou respondendo Eu acho que é mais pra fazer vocês rirem mesmo Pra vocês ficarem Nossa, pergunta sem noção Realmente uma pergunta sem noção E o tamanho do meu pé É 35 Eu vou mostrar o meu pé pra vocês Esse é o meu pé Ele estava no sapato até 10 segundos atrás Então o meu pé é esse É um pezinho bonitinho, gordinho Todo mundo diz que é maravilhoso Mas é um pé muito chato Porque tem sapatos que ficam extremamente apertados aqui Então são essas as perguntas respondidas Eu não tive muitas perguntas interessantes nos vídeos anteriores que vocês deixaram Então deixem aí embaixo Por favor, perguntas para o próximo vídeo Mandem sugestões de vídeos aí embaixo nos comentários pra mim Então é isso Não esquece de clicar em gostei Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E me seguir também nas redes sociais que estão aí na descrição Um grande beijo e até o próximo vídeo Um grande beijo Um grande beijo e até o próximo vídeo E aí